Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz para você todo dia útil vídeos sobre transporte, sobre logística, sobre a vida em movimento. E hoje nós estamos na fábrica da Mercedes-Benz para celebrar os 20 anos do Acelo, caminhão urbano e também rodoviário, pau para toda a obra. E a gente vai fazer um teste aqui no novo Acelo 1017 Euro 6, que traz algumas novidades, como o novo câmbio automatizado da Mercedes e também bastante tecnologia a bordo. Confere aí! O novo Acelo traz algumas evoluções a olhos vistos. Para começar, ele tem esses novos conjuntos de espelhos para melhorar a visibilidade do motorista. Nesse ano, o Acelo está completando duas décadas de produção em São Bernardo do Campo e já totalizou 89.200 unidades fabricadas no Brasil. É bastante Acelinho rodando por aí. Apesar de ser uma cabine que pode parecer datada graças aos seus 20 anos de lançamento, ela ainda tem seu charme e representa uma geração de caminhões muito usada para quem precisa transportar cargas leves no Brasil. Em sua história, o Acelo teve alguns pontos de destaque, como sendo o primeiro caminhão leve com câmbio automatizado no Brasil e o primeiro caminhão de sua categoria a ter eixos traseiros trucados para o transporte de bebidas, o que levou ao nascimento de seu irmão maior, o Acelo, de 13 toneladas. O Acelo 1017 Euro 6 da Mercedes-Benz é equipado com motor Mercedes OM 924LA de 4 cilindros, com 4,6 litros e 163 cavalos de potência a 2.200 RPM. Ele é capaz de desenvolver um torque máximo de 610 Nm na faixa de rotação entre 1.200 e 1.600 RPM. O peso bruto total é de 10 toneladas e ele é um caminhão leve com tração 4x2, equipado com rodado duplo no eixo traseiro e pneus com medidas 235-75 com raio 17,5. A versão Euro 6 do Acelinho da Mercedes tem sistema SCR de pós-tratamento e utiliza o Arla 32 para cumprir as regras de emissões, além do DOC e do filtro de partículas. O sistema fica armazenado nesse compartimento aí, protegido por uma gaiola de metal e visualmente é o que difere esse caminhão das versões passadas Euro 5. A versão que testamos foi essa aí, com essa cor dourada que ficou linda com o contraste com esse implemento preto do tipo Cider. A Mercedes preparou o caminhão com peso de balança, totalmente carregado com lastro de pesos de areia. Por dentro, o Acel é uma cabine simples, porém confortável. Ele está com um novo cluster com tela digital com várias funcionalidades. Dá para ver as informações da viagem, o consumo instantâneo, a média, o velocímetro, o tempo percorrido e dados como pressões do motor, orímetro e tacógrafo. O display mostra também a marcha atual e as próximas marchas que serão selecionadas pelo seu câmbio automatizado, que é uma caixa Mercedes-Benz G70 Power Shift de 6 velocidades. Olha aí a alavanca de acionamento do câmbio, que simples, e ela é acoplada à coluna de direção, muito fácil de operar. A tela mostra também o sistema eletrônico de assistência à direção da Mercedes, que avalia as ações do motorista e dá uma nota para cada quesito da direção, penalizando condições inseguras ou não econômicas, como alto giro do motor, frenagens desnecessárias ou não uso dos freios auxiliares. Toda a navegação das telas pode ser feita por um botão no console. A versão que testamos não tem volante multifuncional. E sim, esse caminhão conta com freio auxiliar top brake da Mercedes de dois estágios e o acionamento é na mesma alavanca da transmissão automatizada. O nosso teste foi realizado saindo da fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em um trajeto rodoviário até a Serra de Igaratá, no interior de São Paulo. O motorista que realizou o teste conosco foi o experiente Reginaldo Prado, que tem grande conhecimento sobre o caminhão e nos ajudou muito a entender cada funcionalidade. Rodamos um total de 4 horas e 50 minutos e um trajeto de 280 quilômetros pela rodovia Anchieta, pelo Rodoanel Mário Covas, pela rodovia Carvalho Pinto e pela Dom Pedro, com vários trechos de aclive, trânsito e paradas para o pagamento manual do pedágio. O acelo se comporta muito bem na tocada diária, principalmente com carga total. A suspensão é metálica e bem macia e o caminhão tem sistemas de controle de tração, de estabilidade e de frenagem de série, que fazem a rodagem ser bem suave e segura. Na arrancada, a caixa automatizada Mercedes escolhe a marcha ideal e é comum sair de segunda ou de terceira, priorizando o torque a baixas rotações. As trocas do câmbio G70 são bem suaves e rápidas e, em alguns momentos, ele pensa um pouco para fazer um encaixe na rotação e engatar a marcha. O caminhão tem sistema Eco Roll, uma espécie de banguela eletrônica, que o coloca em neutro caso seja necessário nas descidas, retomando a marcha correta no reengate sem riscos de dano às engrenagens, à embreagem ou qualquer parte do sistema. É um caminhão bem preparado para o trabalho duro de quem transporta cargas leves na distribuição, na coleta e na entrega, e além de algumas transferências curtas. E no final do trajeto, o caminhão entregou o que a Mercedes-Benz prometeu, aqueles 8% de consumo a menos do que na geração Euro 5. O acelo 1017 fez todo esse percurso de 280 km com uma média total de 6,1 km por litro de diesel consumido. Nada mal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você curtiu, não deixa de dar aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E olha, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu sou o Léo Doca, te vejo no próximo vídeo. E olha, se você quiser saber mais sobre transportes, é só seguir a gente aqui nos nossos canais, nas redes sociais, no arroba Transporta Brasil, no TikTok, no Facebook, e também no Instagram. E para ler o nosso noticiário todo dia, é só entrar no nosso site, aqui no transportabrasil.com.br. E olha, se você quiser ver, 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 se 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 quiser